47 mil proprietários de imóveis da extinta Companhia Estadual de Habitação, Coab, ainda não receberam a escritura de titularidade da moradia. A informação foi apresentada na abertura do primeiro Seminário de Cooperativismo de Habitação Popular do Rio Grande do Sul, no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa. O governo do Estado quer reduzir esse número. Mutirões de regularização começaram a ser feitos. No município de Guaíba, 600 proprietários já foram atendidos. O proprietário precisa comprovar que ele mora há mais de cinco anos, precisa ter o acompanhamento da Defensoria Pública para que a gente possa passar a escritura para esse proprietário. Nós estamos trabalhando nesse sentido também. Se nós regularizássemos aqui, claro, são 47 mil aí, mas se nós conseguirmos regularizar aí 20 mil imóveis, nós já estaríamos, podemos dizer que nós teríamos atingido esta meta. O governador José Ivo Sartori abriu o seminário, promovido pela Federação Rio Grandense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros, a Fracabe. Crise nós temos, dificuldades nós temos, desafios existem. Agora nós não podemos esmorecer diante dessas dificuldades. E eu tenho certeza que vocês todos estão aqui se reinventando, gerando soluções novas para antigos problemas. E quando a gente se une, o propósito deve ser único, é o esforço para justamente encontrar a melhoria de vida para muita gente que espera esta oportunidade.